Fala galera, beleza? Prazer falar com vocês aqui, é Rodrigo Vaz falando do Rio de Janeiro Carioca da Gema, tenho 37 anos e tenho um canal no YouTube chamado Authentitec, onde eu trago sempre novidades, lançamentos exclusivos de todo o mundo sobre smartphones, então se você não é inscrito ainda, corre lá e me dá essa moral. Outra moral que eu vou te pedir também, eu nunca fiz isso, eu não sou político, eu não sei fazer, mas enfim, faz parte do jogo, dessa brincadeira que a Banggood está fazendo com a gente, que é o Double Eleven Influencer, é uma campanha que eles estão fazendo, pra mim é uma grande honra, queria agradecer a Banggood pelo convite, em poder estar aqui dividindo espaço com grandes nomes, pessoas que são referências pra mim, no meu trabalho, no meu dia a dia, que tenho como ícones, poder estar aqui hoje junto com eles, disputando esse evento incrível que a Banggood organizou pra gente, essa brincadeira muito top, mas pra isso eu preciso do seu voto, e você votando em mim, pra quem me conhece, me acompanha nas redes sociais, sabe que eu sorteio muitos brindes sempre pra todo mundo, pelo Instagram, pelo YouTube, eu sempre que posso faço esses sorteios e sempre tento ajudar vocês, então eu quero a sua ajuda, você votando em mim e me colocando entre os top 10, os top 10 desse evento, eu vou trazer vários brindes e vou brigar muito com a loja, pra poder trazer muitos cupons bons, muitas ofertas, muitas promoções e muitos sorteios gratuitos pra vocês também, então me dá essa moral, me fortalece aí, pra poder retribuir o que vocês estão fazendo por mim, beleza? E aproveitando que eu tô aqui, vou passar pra vocês alguma experiência de produtos que eu utilizo da marca Blitzwolf, que é uma marca que eu adoro, cara, quem me acompanha também nas redes sociais sabe disso, isso eu tô sempre divulgando, sempre colocando ali detalhes, momentos do meu dia a dia, do meu cotidiano, onde eu tô sempre utilizando um produto Blitzwolf, seja um fone de ouvido, seja uma caixinha de som, um speaker, e eles têm feito produtos, galera, muito, muito tops, com preços incríveis, cara, eles têm um custo-benefício muito bom, eles também existem desde 2015, assim como o meu canal no YouTube, e eles têm crescido muito, com muita qualidade, isso que é o importante e essencial, a marca crescer e oferecendo qualidade, e sempre um custo-benefício baixo pra vocês, poderem comprar, poderem utilizar, e poderem usufruir dessa tecnologia toda que eles oferecem pra gente. Um dos produtos que eu curto muito, cara, é esse fone de ouvido aqui, que é o FYS7, da Blitzwolf. Esse fone tem um grave que vocês não têm noção, pra quem curte grave, música, com som forte, pesado, é esse fone aqui, cara, ele tem uma qualidade incrível, e agora nessa campanha do Double Eleven, ele vai estar custando uma faixa de 140 reais com o cupom que a loja vai deixar. Galera, não percam essa oportunidade, esse fone é incrível. Tem esse outro modelo também, que eu gosto muito de utilizar, que é o FYS6. Esse aqui tem um design um pouco mais moderno, né, esse mais elegante, um som muito top também. Não tem o grave igual ao FYS7, mas tem uma qualidade, uma altura, um volume muito, muito top, cara. Eu gosto muito desse fone, e ele vai estar custando também agora no Double Eleven, numa faixa de 150 reais. Para esse fone, é um preço incrível, incrível, cara. A Banguja está de parabéns. Temos também esse smartwatch que eu curto muito, cara, quando sai para fazer atividade física. Esse daqui é um modelo BWHL1. Ele tem uma bateria monstruosa que vai durar aí para mais de 20 dias com você tranquilamente. Você consegue controlar com ele todas as suas atividades físicas, seja passos dados, calorias queimadas, frequência cardíaca, pressão sanguínea, oxigênio sanguíneo. Você consegue tirar fotos com o seu smartphone conectado só clicando aqui. Você consegue mudar a faixa musical, avançar, retroceder, conectar no seu smartphone. Ele é bem completo, galera. E o preço desse smartwatch durante a campanha do Double Eleven, vocês não vão acreditar. Ele vai estar saindo na faixa de 80 reais, cara. Então você não pode perder por nada essa promoção e essa campanha desse desconto incrível para esse smartwatch. Outro produto que eu curto bastante também da Blitzwolf é esse projetor aqui, modelo VP1. Esse filhinho que está fazendo agora, eu boto ele na sala ali, projeto na parede. Ele tem uma lâmpada de 2.800 lumens. Ele faz uma imagem muito top, cara. Convida a galera, os amigos, bota os meus filhos, todo mundo para assistir. Ali na sala a gente transforma em um verdadeiro cinema. Aqui a gente tem as conexões dele. Ele tem conexão VGA, HDMI, P2, USB. Tudo que você quiser, você consegue conectar aqui e reproduzir direto na parede, projetando a imagem. Você tem regulagem também aqui de foco, de distância, de tamanho. Você consegue produzir até uma imagem de 100 polegadas de tamanho. É muito top. Esse projetor durante a campanha do Double Eleven vai ter cupons e ofertas para ele. que ele vai estar saindo por R$330, cara. Você vai transformar a sua casa num verdadeiro cinema por R$330, então vale muito a pena também. Então essas foram as minhas dicas de produtos Blitzwolf que eu mais curto usar no meu dia a dia, que eu uso sempre e que eu indico e recomendo muito para vocês. Galera, me ajudem. Mais uma vez vou pedir o voto de vocês para chegar até essa final, até esses top 10. Vai ser muito top e eu vou retribuir isso. Vocês podem ter certeza e podem me cobrar, beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Valeu! Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço. Obrigado.